Música Escutando, acatando Olha o contra-ataque do Taubaté Pou a bola, vai descendo a chance Do segundo, Alessandro GOOOOOOOL É do Taubaté Isso é o futsal Isso é o futsal Tapa de linha com a Davies GOOOOOOOL Davies Escanteio, batido, bola lá no fundo Gustavinho batou de primeira GOOOOOOOL Vandinho É do Cascavel O Pato empata Dois Cascavel, dois Pato Tudo igual É do cruzamento Mazeto, Mazeto Empata GOOOOOOOL Do Campo Mourão A meta de mil likes Ajuda a gente aí galera Deixa aquele ingresso Pra gente aí que é o seu like Que tapa de lado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Jaraguá Aaaaaah Aaaaaah GOOOOOOOL